Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Grumbor, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Júlio Balestrinho mostra a shape atual e impressiona Kaique Cariani com seu condicionamento. Rafael Brandão, o maior nome da integral médica, visita pela primeira vez o CT de Renato Cariani. Como o cenário reagiu a isso? O gigante William Martins revela a física a uma semana do Porto Rico Pro, e mostra seu peso atual em jejum. Diogo Montenegro também mostra seu shape rumo ao Porto Rico Pro. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevam no canal, ativam o sininho, e bora começar. E rapaziada, bora começar o vídeo de hoje falando sobre a visita ilustre de Rafael Brandão ao CT do Renato Cariani. Desde a criação do CT, o Rafa ainda não tinha ido lá, e isso gerava muitos questionamentos do público sobre a relação da integral médica com o Renato Cariani após a sua saída e a ida para a Max Titani. Porém, de umas semanas para cá, já havíamos visto Marcelo Horst voltar a frequentar o CT do Cariani, e ontem à noite ele levou o seu amigo Rafael Brandão para conhecer o CT pela primeira vez, reencontrar Renato Cariani e mandar aquele treinão pesado. Sinceramente, é muito bacana ver esses caras juntos novamente, independente de patrocinador. E esse era o intuito inicial do Renato, deixar o CT de portas abertas para os melhores bodybuilders do país frequentarem e elevarem seus níveis de treino. Vamos ver agora o que cada um deles comentou aí, né, sobre esse encontro. Horst postou uma foto dos três juntos e comentou na legenda que estava muito feliz. Já Renato Cariani falou um pouco mais sobre o encontro e disse Hoje o CT ficou pesado, Rafael Brandão e Horst num treinão insano de braços. Enfim, tivemos esse encontro tão esperado, amigos. Logo mais no canal do Renato Cariani no YouTube. Fecha aspas. E por fim, Rafael Brandão postou a mesma foto, mesmo com o Renato trajado de Max Titânio, e comentou Demorou, mas chegou. Dia de conhecer o CT e ver se o tiozão ainda dá conta de treinar. Parabéns pela estrutura e obrigado pela recepção, Renato. Fecha aspas. Amigos, e não acabou por aí. Como falamos, o público comentou demais aí sobre essas postagens enaltecendo o encontro. Mas não foi só eles que deixaram comentários por lá. Neste mesmo post do Brandão, o Instagram oficial da Max Titânio deixou um comentário. Muito bom, Rafa. As portas do CT sempre estiveram e estarão abertas a você e a todos que diariamente escrevem a história do bodybuild brasileiro. Seja bem-vindo em prol do nosso esporte. E é muito bacana ver uma empresa deixando esse tipo de comentário para o maior atleta de uma outra empresa. Isso mostra a união que o nosso esporte vem consolidando. Claro que agora o Brandão mora em Curitiba, mas com certeza sempre que ele estiver em São Paulo deve dar aquela passada no CT. Vamos esperar que logo mais vai sair o vídeo deste encontro lá no canal do Renato Cariani. Já comente aí o que vocês acharam desta ida do Brandão ao CT e se gostariam de ver ele com maior frequência por lá. Falando em CT, agora vamos falar rapidamente sobre o Júlio Balestrin. Ontem saiu um vídeo novo no canal da Max Titânio evidenciando o treino do Kaique Pro com Vitor Boff, passado pelo coach do Kaique, Neomar Ventura. Mas o começo do vídeo chamou bastante atenção do público. Isso porque Júlio Balestrin estava treinando suas poses com comentários de Kaique e Renato Cariani, que elogiaram demais o condicionamento do Júlio, principalmente suas costas e sua evolução na linha de cintura. Rapaziada, faltam aí mais ou menos 30 dias para o Portugal Pro. E olhem o nível de definição muscular que o Julião já está apresentando, com uma pele extremamente fina e aquela densidade muscular que todos nós já esperávamos do Júlio Balestrin, que tem décadas de treino aí nesse shape. É amigos, a expectativa está bem grande para vermos o Julião nos palcos da Classic. Estamos orgulhosos de toda a evolução que ele já teve, se enquadrando nesta categoria e será algo incrível ver ele competindo no Portugal Pro e representando o Brasil no mais alto nível, ao lado de tantos outros atletas brasileiros na Classic. Mas e aí, o que vocês acharam do shape do Julião? Deixem aí nos comentários e bora para o próximo tema, que está literalmente pesado demais. Não teria como deixar passar esse vídeo aí, né, simplesmente pesado que saiu na Integral TV, mostrando um dia da rotina do William Martins já em Bahamas, onde há poucos dias vai competir aí no Portugal Pro. Já no começo do vídeo, o William levanta e se pesa em jejum, descobrimos que seu peso atual está em torno aí de 126,8 kg. Após isso, o gigante sacou a roupa e mostrou seu shape atual. Afinal, era hora de atualizar seu coach, Cris Aceto. Amigos, que shape sinistro, né, o William conseguiu nessa preparação. E não tem como não destacar a evolução que ele teve, desde que virou pro até agora. É quase impossível ver esse vídeo aí e falar que esse shape é de um cara que vai estrear, né, como profissional. Parece que estamos vendo um atleta aí que já compete na Open há um certo tempo. Volume e condicionamento do William estão top demais. Realmente, esse será um pró-debuto memorável pro gigante William Martins. Temos alguns fortes nomes dos cenários confirmados pra este evento, como aqui o Williams Hassan Mostafa e Muhammad Al-Shaban. Mas estamos confiantes que o William pode entrar neste primeiro confronto do top 6 e impressionar a galera. Na continuação do vídeo, o monstro ainda mostra algumas de suas refeições. E é claro, que depois mostraram o treinão do gigante pra vermos a fera no pump, mesmo em finalização. Amigos, vamos ficar de olho e na torcida pelo William Martins nesta reta final de preparação. Lembrando que o Porto Rico Pro já será neste final de semana, onde teremos o William Martins e o Thiago Lins na Open e muitos outros brasileiros nas outras categorias. E um desses brasileiros é o Diogo Montenegro, que mostrou seu shape atual no canal da Growth. Esse vídeo é de quando o atleta ainda estava aqui no Brasil, ou seja, seu shape atual está ainda melhor. Diogo neste dia estava zero cargo e seu pré-treino foi 40g de whey isolado com água. E mesmo assim o cara estava com um aspecto de shape muito denso, e ele se sentindo flat, segundo ele. No vídeo, o Diogo analisa aí o shape do Gorgonod e dá algumas dicas e feedbacks sobre seu físico e apresentações. Porém, no meio do vídeo, o atleta mostra sua apresentação individual completa, e além de shape, o cara impressiona também com suas poses e depois fala um pouco mais sobre essa sua atual preparação. Confiram aí o trecho. o T-C. o Teste. O Teste. A gente vem em faiotes, então a gente começa a boxar o domingo. Manda-se depois de uma manzinha. Caraca, bom mano. Ei, Diogo, você está feliz? Você está satisfeito? Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, cara. Assim, eu acho que quando eu estava conversando com o Gol Bonoide hoje mais cedo, toda a preparação você dá seu 100%. Só que quando você está com um lar, a vida pessoal estabilizada, você está feliz, você é papai daqui a 4 meses, eu acho que tudo isso influencia muito na qualidade do seu 100%. Então, tudo que eu faço hoje parece que é a mais. Desde eu sabendo que eu estou dando o meu 100%, que eu sempre dei. Sabe? Então assim, eu estou muito feliz com essa preparação. O meu treinador, extremamente satisfeito com ele, é a minha segunda preparação. E a primeira foi ótima. Essa está sendo excelente, sabe? Tanto que a gente... Ele me olhou essa semana e falou, cara, essas duas semanas da competição já está pronta. Então pela primeira vez, cara, eu participo de competições há 10 anos. Pela primeira vez que eu ouvi isso de um treinador e ele começou a reduzir meus carros, começou a aumentar um pouquinho o carro, apesar de estar baixo ainda. Então é muito gratificante saber que eu cheguei nesse nível, saber que eu ainda... Muitas vezes eu não imaginava que eu podia evoluir dessa forma. E hoje eu sinto uma segurança tão grande em saber que eu ainda posso evoluir muito preparação com preparação. Então isso é muito gratificante. É, amigos. Nós estamos muito confiantes para ver o Diogo no palco. E como já falamos em vídeos anteriores aqui no canal, eu me arrisco a dizer que o Diogo é o favorito ao título do Porto Rico Pro. Depois desse trecho, Goro Gonoid, Diogo e o Fael fizeram ali um confronto rápido para mostrar as diferenças de um aspirante a atleta, um atleta profissional em reta final de preparação e um atleta profissional em off-season. Mas enfim, amigos. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, as opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou e fui!